Este é um projeto que já vem longe, já vem lá de trás. É um projeto de carinho. O próprio projeto é de carinho. A intenção deste projeto é acarinhar. Acarinhar quem mais ele precisar. Quem muitas vezes fica esquecido. Quem é diferente. E se nós não respeitarmos a diferença, não vamos conseguir a igualdade. Portanto, nós queremos, efetivamente, criar caminhos de igualdade. É uma das nossas missões em Rádio. É uma das vossas missões em Quanto Autarcas. Portanto, assumir que há diferenças. Fazer a diferença e assumir que existem diferenças. Espero que seja um bom caminho para conseguirmos construir alguma coisa muito bom para as pessoas. Foi um gosto trabalhar com todas as pessoas da Câmara que estiveram envolvidas. Mas sou uma pessoa que fez com que este projeto acontecesse. E os nossos clubes, falámos do assunto e achámos que sim, o projeto é de todos. Mas, efetivamente, houve alguém que muito fez, que lutou, para que fosse possível estarmos hoje aqui. O Roteiro Clube da Moito e o Roteiro Clube de Bom Barral gostariam de distinguir essa pessoa como companheira Paul-Éris. Eu ia pedir ao nosso governador, se não se importava de pôr o pino, a vereadora Ana Margarida Reis, com Paul-Éris. Eu tenho um carinho muito especial por óbitos. Sinto-me também um filho de óbitos. Permita-me que o diga uma vez mais. E depois de identificadas, de facto, essas necessidades e de se querer continuar a fazer a diferença, aqui estamos hoje, num dia de festa, para assinalar esse momento. Quero aqui também referir o seguinte. Vossa Excelência e o seu Executivo tiveram a coragem e a destreza para acreditar na nossa organização e conseguimos hoje dizer valeu a pena. Eu pedia, então, à Amara que viesse junto de mim e pedia também à Vossa Excelência que aqui viesse. Aquilo que hoje assistimos aqui é um momento muito importante para nós, a Roteiro, e estes reconhecimentos que foram feitos é um reconhecimento da nossa Fundação Orbitária a nível internacional, a Roteiro Fundacha, que é, no fundo, o nosso braço armado para fazer projetos. É reconhecida a Sra. Vereadora pelo seu trabalho de dedicação, prometo que o Sra. Vereador também foi decisivo naquela reunião em que nós decidimos é agora, e, obviamente, é reconhecido o município, porque é preciso dizer, e está aqui o nosso governador em exercício, que foi a primeira vez em que uma Câmara Municipal teve a ousadia de fazer uma parceria com dois clubes rotários e a Fundação Rotária Internacional. Claro que temos parcerias para, sob bolsa de estudo, imensas, mas uma parceria efetiva com a Fundação Internacional de Rotária. Isso é um ponto absolutamente marcante a nível nacional, que a todos nos deixa orgulhosos, e esse certificado de apreço ao município de Óbidos é, no fundo, a soma de todos os nossos agradecimentos por vocês, enquanto entidade pública, terem dito que sim, terem dito presente, e, sobretudo, como já todos disseram, fazer a diferença significa agir. Mais do que dizer, significa fazer. Agora podem todos fazer. O pontapé de saída está lá. Muito obrigada a todos. Estava a pensar nesta oportunidade, está aqui, no esforço que foi feito. Para um governador em exercício é excelente, e há bocado tivemos a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso, em ver obra feita. Porque, como é que o Rotary sobrevive? Sovive com doações, sobrevive com parcerias, porque nenhum rotário é uma pessoa isolada, nenhum clube rotário é uma ilha, e por isso estão aqui dois, se juntarem, mas também o Rotary também não é uma ilha, e tem que ter parceiros para poder fazer alguma coisa. Tal como também as autarquias, também não são uma ilha, e, portanto, recorrem a outras entidades para fazerem projetos. E é assim que a obra vai nascendo, e como aqui esta obra nasceu, e bem. E, como eu disse há pouco, esses projetos fazem-se com apoios, fazem-se com também doações. O Afonso falou há pouco no companheiro Proença, e a Mara falou também no título Polaris. Polaris são doações que se fazem no valor mínimo de mil dólares, e todas essas doações dão o título Polaris, e depois poderão ir até chegar ao Major Dona, são várias classificações, são, no fundo, o reconhecimento pelo apoio que alguém vai andando da Rotary Foundation, para depois se concretizar em projetos como este, que estamos aqui, felizmente, a ver. Projetos para a comunidade. E a companheira Proença, que eu pedia para chegar aqui ao pé de mim, também tem direito, neste caso, a um pino. Contra estas atidas. E queria agradecer aqui, em nome da Rotary Foundation, naturalmente, também com um reconhecimento aqui. E na fase final das minhas declarações, estava a pensar também nesta questão das parcerias, em que o Rotary também tem dito sempre sim. Há instituições que têm dito sim, também nós estamos aqui, e nós também ajudamos, ou entre ajudantes. E uma já foi aqui conhecida também, a Câmara. Mas também ia pedir ao Sr. Presidente, para chegar aqui, porque ainda não tinha vindo também aqui à Câmara de Óbidos, mas nós temos sempre uma peça do ano que entregamos. Eu falei há pouco do Rotary Abra a Oportunidade, sempre sempre uma peça que é o símbolo, no fundo, do nosso ano, que entregue também em si. Sr. Presidente, agradecendo também esta colaboração. Para terminar, ia dizer que este ano tenho, neste ano de Rotário, dito e usado o lema, para além do Rotary Abra a Oportunidades, tem sido um ano muito difícil para o nosso movimento, como é para todos em geral. Mas felizmente posso-vos dizer que no ramo associativo nós estamos bem, nós crescemos, aumentámos as doações para a Rotary Foundation, ou seja, aumentámos também o número dos projetos e temos dito, e é este o lema que eu encerro sempre, praticamente todos os discursos, porque é uma realidade, felizmente, e é uma mensagem positiva que fica sempre, que há uma oportunidade em cada dificuldade.